Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o canal Ama a Natureza, para você que chegou aí agora, eu sou a Maria Serqueira, você que chegou aí agora, se inscreve, ativa o sininho das notificações, tá bom? Dá uma olhadinha nas playlists, porque tem playlists maravilhosas com receitas medicinais, com testemunho da cura, com a medicina natural, tá? E também tem plantinhas, tem tudo, tem o diário aqui da minha obra na chave, tem tudo, das minhas carnes na cidade, você dá uma olhada nas playlists e você vai ter muita coisa para ver, se você gosta de planta e sabe cuidar de planta, você não perde a oportunidade de pôr o seu comentário lá para me ensinar, gente, porque eu amo, sou apaixonada, mas sou uma aprendiz, certo? Então, e você que já está comigo, abraços, beijos para todos vocês, todos aí no meu canal. Ó, gente, aqui são as minhas suculentas, as minhas pouquíssimas suculentas, meu sonho é ter muitas. Infelizmente, comprei algumas da Creuza, comprei colares, os três colares, um sumiu, né? Alguém, acho que alguém raptou, não sei, a gente não sabe, sumiu do vazinho, né? E não morreu não, gente, foi alguém que, assim, que, sei, deixei esse assunto para lá. E os outros dois colares, o de bananinha e o de coração emaranhado, eles estavam caindo e eu não vi e morri. Então, eu tenho o sonho de ter várias suculentas, tinha aquela, como é que se chama, uma bem bonita, que eu esqueci o nome agora, linda, e aí também eu não soube cultivar. Então, agora eu vou comprar todas, eu já quero comprar gigantes, custa o preço que for, já quero comprar eles gigantes, não quero comprar pequenininha para eu ir cultivando, não, já quero comprar todas gigantes. Mas depois que eu organizar tudo aqui na chácara, que eu tivesse mais um tempinho, porque agora a gente tem muita poeira, muita bagunça, né? Pedreiro trabalhando e, assim, muita bagunça, muita coisa, né? Essas suculentas, elas ficaram para lá e para cá. E agora, eu peguei elas dali, elas ficaram aí, eu passei um período, assim, sem cuidar, fazendo um tratamento e meu esposo sempre dizia que tem ordem mesmo para não molhar as suculentas. Então, ela acabou deixando muito sem molhar. Às vezes, quando eu via, molha elas e aí ele não molha, porque você disse que não é para molhar. E então, elas ficaram feinhas, tá? Mas eu vou fazer aqui um replante de tudo. Essas aqui são muito resistentes, olha, ele está bonito, não está? A colher de prata, a colher de cobre e essa jade, tá? E a minha mini jade está ali muito bonita, mas agora está dando uma garuazinha, eu não posso sair para mostrar a vocês. Então, gente, eu vou fazer o replante e outras eu vou colocar ali em dois tocos lindos e maravilhosos, que eu consegui. Mas são muito lindos e eu vou fazer um canteiro, sabe? Um design muito bonito e vou pegar algumas suculentas e plantar nele. Então, num outro vídeo eu vou fazer isso, mostrar os tocos, contar como é que foi a história deles e de chegar até aqui a minha chácara e vou mostrar para vocês as suculentas que vão ficar no toco, como eu fiz lá, mas sem outro vídeo. E agora aqui eu vou fazer um replante de algumas, tá bom? E finalizar para mostrar a vocês. Então, gente, terminado aqui o replante. Quem disse para vocês que é o mesmo design? É uma semana depois, meus queridos, uma semana depois. Mas o importante é que eu terminei e venho aqui mostrar para vocês. Olha só. Essa suculenta aqui, linda, florida, ficou nesse vaso grande. Do mesmo jeito que eu tirei do vasinho que ela estava, eu coloquei no vaso grande porque ela está com floração muito bonita. Tá? Parece que eu estou contra a luz e está ficando ruim para vocês verem, não é? Deixa eu ver se eu mudo a posição. E agora parece que vai dar certo, ó. Então, como eu ia falando dessa suculenta aqui, eu deixei ela aqui nesse vaso mesmo, tá? O vaso é verdinho, não preciso fazer nada nele, só dá mais uma limpada, porque as flores, que ela sempre está me dando flores, vai ficar desse jeito. Essa ajade, eu plantei nos vasinhos, lembra? Os vasinhos que eu mostrei para vocês aí que eu pintei? Pintei, eu gostei. Não estão bem feitos não, mas a cada dia eu vou aperfeiçoando minhas artes, porque eu sou péssima na arte. Então, eu plantei aqui, plantei outro daquele ali, que eu continuo dizendo que não sei o nome dessa suculenta, quem souber pode botar aí. Coloquei nesse outro vasinho, logo, logo ela vai estar daquele jeito florindo. E tem outros vasinhos ali, que eu fiz dela. Aqui outro, ó. Deixa eu mostrar aqui, viu? Outro vasinho que eu fiz dela. Aqui, ó. Não mexi no formato, não decapitei, porque achei que estava legal assim. Quando crescer mais, eu vou decapitar e enterrar. E aqui, então, aqui a orelha de chueque. Olha quantas mudas. Eu fiz essa. Eu fiz essa. Olha aqui, ó. Nessa garrafinha pet pintada, eu fiz essa. Eu fiz essa. Porque a orelha de chueque, eu tinha ela já velha. Mas demora de crescer como. Mas até que está desenvolvendo. E eu ganhei mais uma muda da minha irmã. E a muda que eu tinha dela, quebrou um galhinho. Então, eu fiz outra muda. Acabei ficando com três mudas de orelha de chueque. Aqui, ó. Essa aqui estava com a flor. Já murchou. Eu plantei aqui. A dessa aqui. Logo, logo ela vai estar bem. Aqui é a muda da colher de prata. Olha que coisa linda. Eu plantei aqui. E olha como é que está a matriz dela. Que eu plantei aqui, ó. Está show de bola. Eu gostei demais. Coloquei esses enfeitezinhos que foi a sobra do aniversário do meu neto João Felipe. As colherinhas. E você sabe. Cultivadora de planta pega tudo. Não aguenta ver nada. Que tudo só pensa nas plantas. Aí, me dá, me dá. Sobrou e também as que o pessoal estava usando. Eu ficava de olho. Peguei, lavei tudo. Porque, na verdade, é as crianças que receberam uma colherzinha dessa junto com as balinhas. Não sei como é que é lá. Peguei, com o meu bolo, não sei. Sei que eu peguei tudo, lavei e ganhei o restante do saquinho. E está aqui. Está aqui. Como garrafa pet, eu não aguento ver garrafa pet. Tem o lixão da mãe Lucinda ali de garrafa pet e de tudo quanto é de coisa. Mas não joga nada fora. Então, está vendo? E para quê, Maria? Para isso aqui. Olha que coisa linda que está. Olha que maravilha. Como diz a Maria do Carmo Orquídea. Que nós aqui do YouTube chamamos de mãezinha. A gente, né? Mais jovem do que ela. Chama ela de mãezinha. Desde o grupo. Então, como diz a mãezinha, Maria do Carmo Orquídeas. Quem quiser ver orquídeas bonitas e maravilhosas, vai lá no canal dela. Maria do Carmo Orquídeas. E ela diz, é coisa de Deus. É coisa de Deus. É coisa de Deus mesmo, né? Olha que coisa linda. Aqui está a colher de prata. Cheia de galhinhos. Mas você sabe que a folhinha, né? A folhinha vira muda. Porque essa muda aqui foi de uma folhinha. Olha que coisa linda. Quando eu estiver aposentada, né? Daqui a uns dias. Aí eu puder ficar em casa. Quem sabe se eu não vou vender, né? Porque essas suculentas não temos por aqui. Essa aqui eu comprei da Creuza. Veio de Minas. Aqui na minha cidade não encontra essas suculentas bonitas diferentes. Tem que vir de fora. Aí a colher de prata. Aqui nesse vasinho, rosa. Aqui. Ou essa orelha de chueca aqui é a matriz. Então, eu tenho uma, duas, duas, três, quatro orelhas de chueca. Quatro orelhas de chueca que eu tenho aqui. Que fartura, né? Maravilhosa. Então. Aí aqui, gente. Esse vaso, como eu falei para vocês, que está lindo, bonito e maravilhoso. Com essa Echeveria. Eu não sei como é o nome dela. Se é a pálida. Não sei. Eu não gravo o nome. E não dá para saber. Só quando eu estiver mais acostumada. Então, eu não mexi muito nele. Eu só decapitei esse aqui. Deixei o filhote dele aqui. Plantei aqui. E decapitei também esse. E plantei aqui. Deixei só a mudinha aqui, ó. Com o tronquinho. E esse aqui não mexi. Porque ele deu floração, ó. Deu não. Ele vai abrir ainda a floração. E aí eu deixei aqui. E tirei aqui só um bebê que tinha aqui. Tirei com o maior cuidado um bebê. Tá? Esse aqui. Ó. Deixa eu me sentar aqui, viu? Porque a mulher está fraca. Ó aqui. Esse aqui eu arrumei assim, ó. Como eu achei. Eu gostei. Eu achei que ficou legal. Eu achei que ficou bem legal esse arranjo aqui, ó. Xicarazinha aqui da Ana Cecília quando eu era bebê. Agora já é mocinha de 14 anos. E você vê. Eu guardo tudo. Eu não... Ah, vocês precisam ver tudo pensando nas minhas plantas. E essa suculenta aqui. Aqui eu sei. É a Crassula. Né? É a Capsiturve. Não, gente. É a Capitela. Desculpa. É a Capitela. A Topsiturve, gente. Eu tinha ela há mais de cinco anos. E acabou morrendo. E eu não encontro aqui. Mas eu estou planejando ir à Feira de Santana aqui na Bahia. Que é a segunda capital da Bahia, né? Três horas e meia de viagem aqui da minha cidade. E eu estou pensando em ir lá para comprar suculentas assim. Porque lá tem, né? Lá tem suculentas raras. Ou então pedir pela internet. Só que eu pedi pela internet e veio tudo assim pequenininhas. Entendeu? Pequenininhas. A Topsiturve, ela reproduz rápido, cresce rápido. Mas as outras demoram. E agora eu só quero comprar gigante. Então veja. Eu perdi os meus dois colares. Eu perdi o coração emaranhado. Um colar sumiu, né? Suspeita-se de que alguém que fubiçou muito carregou. Mas a gente não pode julgar, né? Mas foi imediatamente a saída da pessoa e o colar tinha desaparecido. E ele elogiou muito. Mas Deus sabe todas as coisas. E então eu perdi aquela linda... Como é o nome, gente? Aqui as bordas todas vermelhas. Fugiu da memória. Na hora de eu editar, se eu lembrar, eu ponho aí o nome. Comprei da Creuza, né? O canal da Creuza, que já foi nossa amiga do grupo. E veio, mas não veio gigante. Veio tudo no potinho... Aquele potinho bem pequenininho. Não sei se aquele potinho é o... Não é o seis, não. Acho que é o seis. Sei lá. E eu não quero. Agora eu só quero comprar gigante. Nem que eu pague caro o frete. Mas eu só quero gigante. Tá? Se não me venderem gigante, eu vou em Feira de Santa Ana. Se assim Deus permitir. Porque a gente faz plano, diz a palavra de Deus. Mas o coração... Mas a resposta certa vem do Senhor. Olha aqui, onde tá aqui a carinha dele. Da colherzinha aqui. Então, gente, eu quero comprar tanta suculenta linda e maravilhosa que eu vejo aí. E também, né? Eu vou aprendendo a cultivar. Aí aqui as xícaras, ó. Eu botei essa aqui. Essa roseta. Coloquei essa aqui. Pensa como essa aqui dá muda. Eita, bichinho que rende. Já tenho várias mudas dele aqui. Né? Eu não sei como é o nome dele. Sabia, mas esqueci. Coloquei essa outra xeveria aqui na xícara. Quando eu ganhei a xícara, eu ganhei com essa. E as outras até me esqueci qual era. Mas eu mudei tudo. Aqui eu tirei. Não sei. Mudei. E aí, gente, eu vou depois limpar esse vasinho aqui. E vou pintar. Fazer qualquer pintura. E eu tô armando ali uns canteiros ali com suculenta. No toco. Vocês veem como vai ficar lindo. E eu já coloquei algumas mudinhas daqui lá no toco. Tá lindo. Vai ficar lindo. E aí, quando eu mostrar, são dois tocos enormes. Quando eu mostrar pra vocês, vocês vão ver que algumas dessas aqui vão estar lá. Aí eu já vou ter pintado esses vasinhos aqui. Aí eu coloquei outra mudinha nessas latinhas. Tudo isso aqui eu pintei, gente. Tudo aqui eu pintei. É maravilhoso você pintar. É uma tinta que não me prejudica, que ela não tem cheiro. É legal demais. Né? Aí a minha... Aí esse aqui, ó. Botei com crássula. Muito bonita. A crássula, se tirar do sol, ela fica verde. Colocando no sol, ela fica com a mais linda do mundo. Toda rosa. Esse aqui, ó. Ó, lindo. Muito legal. Eu acho que já mostrei tudo aqui da mesa. Aí aqui, ó. A... Portulacara afro. Eu fiz umas... Gatimunhagem aqui no vasinho de sorvete. Eu tenho vários vasinhos desses que eu junto. E coloquei aqui, ó. Eu troquei o substrato dela. Adubei com esterco. E espero que ela agora vá pra frente mais. Aqui, esse aqui foi a minha irmã que trouxe só um pequenininho. Precisa ver. Olha como já rendeu bastante. Ela trouxe de São Paulo. Aqui tava junto com... Nesse arranjo que a minha filha ganhou da paciente dela. Tava junto esse aqui. E mais outro que eu vou colocar. São esses dois aqui. Eu vou colocar ali no... No arranjo, né? Ali no toco. Vou colocar dentro do toco. Vou plantar no toco. E aqui, ó. Como ficou. Eu decapitei. E deixei tudo aqui. Pra o vaso encher. E coloquei esse peixinho do João Felipe. Mas quando ele chega aqui, ele diz logo... Meu peixinho! E já pega. Olha o meu peixinho onde tá. E aqui, gente. É mais daquela outra ali. Eu vou pintar esse vasinho também. Porque você sabe que ela vira uma arvorezinha. E tem a floração amarela. E esse aqui. Tava naquele sapo que tá ali feio. Eu vou arrumar ele. Botei ali nele uma espadinha. Mas vou arrumar o sapo. Nessas latinhas. E aqui embaixo eu tenho mais desse aqui, gente. Olha quanta muda. Olha. Olha quanta muda desse aqui. Olha nessa boneca assombrosa. Eu tenho muita muda dele. Mas é bonito, né? Se alguém que precisa, né? Um amigo pra trocar. Eu gosto de trocar. Trocar a planta. Aqui, ó. São... É a... O abacaxi. Ó. Esse aqui morreu, ó. Porque tem oito dias que eu plantei. Não morreu não. Tá aqui. Oito dias. E eu já reguei. E eu vou regar hoje de novo. Aqui uma crássua. E aqui, gente. Olha o tanto de mudinha de... De crássua, capitela. Ó. Tá vendo? Olha o tanto de mudinha. Ali no toco eu plantei algumas. Eu espero que fique muito bonito. Quando eu terminar o arranjo do toco. Eu vou mostrar pra vocês. É muito engraçada a história desse toco. Esses troncos. São uns troncos enormes, gente. Ai, ai. Eu carrego tudo, gente. Carrego tudo. Quero carregar tudo pensando nas minhas plantas. E assim, gente. O vídeo ficou um pouco longo. Mas se você for como eu. Que gosta de ver plantas. Que gosta disso aqui. Você nem tá aí. É como se eu estivesse, sabe? Numa terapia. É muito gostoso ver vídeo de plantas. E esquecendo aqui, ó. E esquecendo. Coloquei pra tomar sol. Essa aqui, que é lindíssima. No sol ela fica com as pontas toda rosada. Não sei o nome. Comprei da Creuza. Quando veio, veio com o nome. Mas depois eu acabo não botando o nome. No lugar, esqueço. E essa aqui também. E eu perdi, gente. A minha segunda vez que eu perdo. Patinha de urso. Patinha de urso eu perdi. A Creuza me mandou de brinde. Uma patinha de tartaruga. Aí eu perdi. Então, cada vez que eu perdo. Eu descubro o porquê. E aí, então, eu já aprendo da próxima. Eu aprendo a cultivar. Te agradeço por você assistir esse vídeo. Comenta. Fala aí se você gostou dos meus vasinhos. Do meu replante. Eu gostei. E eu peço que Deus abençoe você. Se inscreve se você não é inscrito. Tá bom? Ativa o sininho. Olha as playlists. Fica comigo. Tá? E que Deus seja sempre louvado. Tchau.